Agora eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Neuza Inácio, diretora da APAI de Três Lagos e a Eliana Paz, assistente social, porque nós vamos falar de 48 anos da APAI de Três Lagos e na próxima semana, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Bom dia, primeiramente. Tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. 48 anos de APAI em Três Lagos, hein? Um trabalho também excepcional. Tu falava do Centro POP, mas a APAI também faz um trabalho belíssimo aqui em Três Lagos. Tem como já fazer uma retrospectiva de tudo isso? Então, são 48 anos de história da APAI em nossa cidade, não é? Onde nós estamos lá hoje, nós temos aproximadamente 270 alunos em nossa unidade, no Centro Educacional de Três Lagos, onde nós ofertamos a educação infantil, ofertamos o Ensino Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, e temos também esse ano uma novidade, que é a educação de jovens e adultos em nossa unidade de ensino. E, a partir de segunda-feira, nós estaremos lançando a Campanha Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É uma campanha que vem sendo idealizada pela Federação Nacional das APAI desde o ano de 1963. E o tema da campanha esse ano é Conectar e Somar para Construir a Inclusão. Neuza, antes da gente falar da semana, dessa semana, vamos primeiramente falar da escola. Porque a escola faz um trabalho excepcional, mas que demanda mão de obra, que demanda recurso. Como é que está a situação da APAI aqui em Três Lagos? Hoje, nós temos na escola, nós temos mais de 100 funcionários, não é? Porque nós temos um número grande de alunos, como eu já disse, mais de 270 alunos. E nós temos salas de aula em nossa escola, que dependendo da deficiência dos nossos alunos, nós temos salas que nós temos um aluno, não é? Porque a deficiência já é mais acentuada e demanda um trabalho, assim, individual, um trabalho bem de perto com os nossos alunos. E, com certeza, a escola, nós precisamos de recursos, porque é uma instituição filantrópica e nós dependemos da sociedade, de toda a comunidade, com a doação de recursos, cestas básicas, porque é uma necessidade dos nossos alunos. Eu sempre digo lá na APAI, nós somos uma grande equipe. E sempre digo, né, que uma equipe é um ajudando o outro. Nós caminhamos de mãos dadas. E com esse grande número de alunos, é necessário a parceria de todos os cidadãos, né, que possam estar contribuindo com a nossa escola. Bom, 270 alunos são atendidos, assistidos hoje na APAI, mas a procura é grande. Olha, toda semana nós temos famílias em nossa escola, né, buscando vagas para inserir crianças, não só crianças, jovens e adultos, né. Hoje nós temos lá na escola, nós temos alunos a partir de nove meses, que está na educação infantil, e nós temos alunos na educação de jovens e adultos, com 50 e poucos anos. Então, assim, a nossa escola está de portas abertas para receber toda a comunidade, lembrando que a porta de entrada da nossa escola é a deficiência intelectual e ou a deficiência múltipla. Então, é todos os alunos, toda a comunidade que chega em nossa escola, que tiveram o perfil, com certeza nós estamos de portas abertas para recebê-los. Muito bem, bacana. E é um trabalho integral, né? É um trabalho, isso, nós temos o período matutino, nós temos o período vespertino, nós temos os projetos de esporte lá na escola, né, ou seja, os nossos alunos, eles têm a escolarização, mas também nós temos a oferta de esporte para todos os nossos alunos que queiram participar. Nós temos uma equipe lá, organizada para desenvolver um trabalho necessário aos nossos estudantes. E por falar em esporte, olha o Israel novamente daí, ó. Conheço bem os atletas da PAI, inclusive atletas que fazem parte da seleção brasileira e trazem medalhas, tá? Tá achando que eu vou... Quando eu falo de esporte, não falo só de ponta, não. Acompanho tudo. Eu sempre digo, quando tiver um Treslagoense, meu amigo, estarei lá na arquibancada gritando, vamos, 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 vamos time. Muito bem, agora sim, vamos falar da Semana Nacional. O que que está programado para essa semana? Ações? O que que vai acontecer de especial? Olha, é uma semana, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É uma semana muito esperada por toda a comunidade da nossa escola. Eu cheguei na escola no mês de janeiro. O início das aulas foi em fevereiro. Os alunos chegaram na escola e já perguntando como seria, como seria organizada essa semana. Então, essa semana ela é organizada com bastante carinho para eles. É uma semana diferenciada com atividades. E essa, a abertura dessa semana estará acontecendo no dia 21 de agosto, às 8 horas, lá na Emes. Será uma solenidade de abertura da Semana Nacional. E também nós estaremos destacando os 48 anos da APAI em nossa cidade. E como eu disse, essa semana ela terá, sim, atividades diversas para os nossos estudantes. Então, na terça-feira, né, na terça-feira, os nossos alunos, eles irão a uma pizzaria. Olha aí, ó! Então, essa é uma das atividades, né, é uma ação esperada por eles. Eu sempre digo que a APAI, a APAI é o mundo deles. Vocês precisam de conhecer a APAI. Quem não conhece a APAI pode estar indo lá na nossa escola, no Centro Educacional, na Rua Generoso Siqueira, 798. Todos os dias nós recebemos os nossos alunos no portão da escola. Porque, assim, é gratificante a gente ver o sorriso deles, o carinho deles, quando eles chegam na escola. Então, essa semana nós organizamos, assim, com muito carinho para eles. Então, na terça-feira, eles vão a uma pizzaria, não é? Na quarta-feira, nós faremos um piquenique na Lagoa, onde nós levaremos lanche, brincadeiras, jogos, para que eles se divirtam lá na Lagoa Maior. No dia 24 do 8, nós organizamos para eles o touro mecânico. Nós fizemos uma parceria, brinquedos infláveis, onde eles estarão se divertindo com esses brinquedos. E também terá um lanche diferenciado para eles. No dia 25, sexta-feira, nós organizamos um baile de máscara lá na nossa escola. Olha aí, que bacana, hein? Nossa, eles já estão, assim, ansiosos por esse baile, não é? E eu até gostaria aqui de agradecer o DJ William, que ele estará conosco, alegrando os nossos estudantes. E no dia 28, também nós organizamos um evento que é muito esperado por eles. Uma boate lá no Miller, não é? Que isso, olha aí, pai! O pai nos ofertou, nos oferece lá o espaço. Uma semana de festança, até eu já ficaria, já estou aqui ansioso já por essa semana, hein? Pizzaria, boate, olha... Baile de máscara. Viu? Baile de máscara, inclusive. Então, aqui... Merecem, né? Eles merecem, né? Merecem, merecem. Eu digo assim, os nossos alunos, eles merecem o melhor. E a pai é o lugar deles, é o lugar que a gente organiza essas alegrias para eles, além do ensino e a aprendizagem. Muito bacana. Então, no dia da boate Miller, que é no período noturno, né? A boate terá início às 17h30 e será encerrada às 21h. E nesse dia, no período matutino, para os alunos menores, né? Eles terão também uma outra atividade na escola, que vai ser o dia da beleza. Então, os alunos menores de 16 anos, eles vão para a escola. Nós teremos lá manicure, eles vão fazer penteados, maquiagem. Então, assim, tudo preparado com muito carinho para eles. E no dia 29 do 8, no período vespertino, para os alunos que foram para a boate, eles terão também o dia da beleza lá na escola, no período vespertino. Viu? Uma programação intensa e extensa. E a nossa semana, ela vai ser um pouquinho mais extensa. E a gente vai finalizar no dia 30, que é o dia do aniversário da PAI. Então, o que nós vamos organizar? Nós faremos, na verdade, uma festa de aniversário para eles, com bolo. E nós teremos karaokê, porque eles adoram cantar, dançar. Então, nesse dia, será realizada uma festa de aniversário no período matutino, para todos os nossos estudantes. Ou seja, a semana está recheada de muitas alegrias. Foi planejada, organizada para eles. Deixa eu aproveitar aqui, Neuza, mandar um abraço para os atletas, porque eu gosto de cobrir a editoria de esporte. Então, eu conheço dois atletas, dois não, vários atletas, mas dois em especial. A Maria Fernanda e o André, que são atletas, inclusive o André, campeão nacional e internacional. E o André Luiz Barroso Filho e a Maria Fernanda também, que vem se despontando. Já até fizemos a matéria com a Maria Fernanda, também, que vem se despontando no cenário esportivo. São alunos da PAI, aqui de Três Vagôs. Então, um abraço para vocês dois. E, ó, aproveita a festa com moderação, porque vocês são atletas, viu? No dia seguinte, tem que treinar. Depois, a gente vai cobrar a medalha de vocês. Estão aí, né, cansados da festança. Brincadeiras à parte. Bom, para quem quer participar, gostaria de ajudar, de trabalhar na PAI. Como é que eu faço para ingressar, né? Como é que eu faço esse processo para poder estar ajudando a PAI? Olha, como eu disse, a PAI é uma instituição filantrópica. Nós precisamos de ajuda de toda a sociedade, né? Então, quem puder nos ajudar, pode estar indo lá na Rua Generoso Siqueira, 798, ou pelo telefone 3521 2789, que nós estamos lá à disposição para recebê-los. Muito bem. Então, tá aí. Então, eu conversei com a Neuza Inácio, diretora. A Eliana, né? Mas não falou, Eliana. Mas tudo bem. Ela vai falar. Veio de apoio, né? Que é a assistência social lá da PAI. É só... Bom dia a todos, né? Novamente. Eu quero aproveitar o ensejo e dizer que nós, hoje, né? Toda essa situação que tem na PAI, a gente tem um projeto muito bacana que chama o Emprega PAI. Nós inserimos PCDs e ou reabilitados do INSS no mercado de trabalho. Nós inserimos, nós acompanhamos, né? Acompanhamos as famílias. E hoje, atualmente, nós estamos com vagas abertas para auxiliar de limpeza de escritório. Então, quem for PCD ou eu ou reabilitados do INSS, pode estar procurando a secretaria da nossa escola no endereço que a Neuza falou. E o telefone também. Vamos passar o telefone, né? Da PAI? 35-21-27-89. Repetindo. 35-21-27-89. Muito bem. Obrigado por ter vindo aqui. É sempre bom a gente falar, né? Do serviço prestado pela PAI. É sempre bom levar o conhecimento para você que ainda não sabe o que a PAI faz aqui em Três Lagos. Tudo isso e muito mais eles fazem lá. Realmente vale a pena você conhecer o trabalho da PAI e entender aí este mundo que é a PAI, né? Tem um mundo que a gente vive e tem este mundo da PAI que realmente é um mundo totalmente diferente. É um mundo deles e merece essa atenção. Neuza, muito obrigado, tá? Por você ter vindo. Eliana também, obrigado por ter vindo aqui esclarecendo essas dúvidas, falando dessas ações. E você que está me ouvindo ou me assistindo, procure a PAI, né? Faça aí a diferença. Seja um voluntário, ajude a PAI. Obrigado, tá bom? Obrigado. Bom dia. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigada.